E aí pessoal, beleza? Vamos aqui dar prosseguimento com a nossa maratona de Bomberman A gente vai fazer agora o Bomberman 94 do PC Engine Esse jogo aqui foi relançado para o Mega Drive posteriormente como Mega Bomberman Mas aqui é a primeira versão dele Aqui na história do jogo, o Planeta Bomber estava em paz E o Planeta Bomber tem 5 espíritos que protegem o planeta Só que as imagens desse espírito que são a fonte do poder mágico desses espíritos foram destruídas E o Planeta foi dividido em 5 partes E quem está por trás disso é o vilão conhecido como Bagula Esse vilão é um vilão bem recorrente nas histórias do Bomberman Eu lembro que ele é o boss principal no Bomberman 3 e no Bomberman 4 do Super Nintendo E se eu não me engano ele faz a estreia dele nesse jogo aqui E se eu não me engano também aqui já o Bomberman Preto vai estar lutando junto com o Bomberman Branco Nos jogos anteriores ele era um vilão Só que agora vai unir forças para poder derrotar o Bagula Então essa é a história do jogo Deixa eu pegar aqui o controle O objetivo aqui vai ser finalizar o jogo Não tem nada diferente para fazer Então vamos dar início aqui a nossa jornada com o planeta Bomberman Vamos lá Esse jogo aqui ele tem algumas características que ele não tem Que lembrou um pouco o Super Bomberman 3 do Super Nintendo Que são essas máquinas aqui que quando a gente destrói aqueles colombos verdes ali Ela vai liberar para a gente poder entrar nela e a gente passar de fase Que é exatamente igual ao Bomberman 3 O Bomberman 93 e o Bomberman... o primeirão lá Ele tem uma semelhança com o Bomberman 1 Que a gente mata os bichos e tem que procurar o portalzinho para poder passar de fase Aqui se eu não me engano eu não preciso matar todos os bichos para poder passar Eu só preciso destruir esses globos para poder liberar o portalzinho Eu acho né Eu não vou arriscar agora porque eu quero procurar alguns itens para poder Upar meu Bomberman O que é isso? Nesse momento aqui pelo... O que eu tô vendo também, ele não revela os itens depois que a gente matou os bichos. No 93, quando você matava todos os bichos da fase, o bloquinho que tinha o item escondido ia ficar brilhando. Aqui já não acontece mais. E fica bem mais semelhante aos Bomberman dos PNintendo lá. Outra característica desse Bomberman aqui é que a gente tem os canguruzinhos que tem no Bomberman 3 e no Bomberman 5. Que é bem legal também. E aqui a gente recupera um pedaço da imagem do espírito, né? Acho que são quatro pedaços. Que a gente junta e reconstrói a imagem do espírito lá que protege o planeta. Então é isso. No próximo vídeo a gente faz a fase 1 do 2. Valeu por ter assistido e até a próxima.